Estamos aqui hoje com o Rafael Sofit, sócio da Foxbit, no evento da Nova Economia 2018, né Rafa? Isso. E a Fox tem tudo a ver, né? Lógico. Conta para o pessoal o que é a Foxbit. A Foxbit é a maior bolsa de Bitcoin da América Latina e é um absurdo o crescimento que a gente está tendo e a revolução que a gente vai trazer junto com o Bitcoin, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. No passado a gente era em 10 pessoas e agora, menos de um ano depois, a gente está com quase 80. 80 pessoas já... Isso, é um absurdo, é um crescimento gigante. É um crescimento exponencial do Bitcoin. Gigante, gigante. E conta, o Rafa tem apenas 22 anos, como foi essa paixão pelos Bitcoins? Bom, eu comecei a estudar sobre Bitcoin tem mais ou menos 5 anos, ele ainda era muito criminalizado no Brasil, ainda hoje é um pouco, mas a gente consegue mostrar que não é o que falam. Já deu a fase, já que ele era criminalizado e que era usado para coisas ilegais, ilícitas, mas essa fase já foi e não é tudo o que falam. Comecei há mais ou menos 5 anos atrás a estudar sobre essa nova tecnologia, essa moeda, ativo digital, ele pode ser qualificado com muitas coisas. E tinha poucos eventos no Brasil nessa época ainda e há mais ou menos 2 anos e meio teve o lançamento de um livro e eu conheci o Marcos Henrique e o João Canhado, que são sócios e fundadores da Foxbit. E eles eram em 5 a 6 pessoas trabalhando em um escritório bem pequeno e eles estavam precisando de mão de obra, então eu fui o primeiro funcionário a entrar lá. Nesse 1 ano, 1 ano e meio, eu me dei bem, consegui crescer junto com a empresa e me tornei um dos sócios. 22 anos de assócio, o que você espera, Rafa, desse mercado? O jovem que está lá, o que você acha desse novo mercado que está chegando? Qual é o recado para ele? Eu acho que esse mercado, ele ainda é muito pequeno, tem um potencial gigantesco de crescimento. Então, eu busquei estudar, eu saí da faculdade e não foi só por conta disso, mas eu me dediquei ao máximo a entender sobre essa tecnologia, sobre esse mercado. Então, eu tinha parado de estudar na faculdade para estudar por conta própria sobre esse mercado, essa tecnologia. Então, eu escutei mais minha mente e meu coração para fazer uma coisa que eu acreditava muito que tinha um potencial e teve e só tem a aumentar. Então, tem muito espaço nesse mercado, a nossa empresa, a nossa startup é um exemplo disso. A gente estava em 10, a gente está em 80 e tem um planejamento para fechar o ano com 300 pessoas. E no mundo inteiro, assim, só tende a crescer. É um mercado que ele está ficando gigante. Tem muita gente grande entrando e tentando entrar nesse mercado. Nossa, Rafa, você falou uma coisa muito importante para o jovem, né? Seguir o coração, né? Esse é o seu conselho para eles? O meu conselho não é largar a faculdade, não estou falando isso, mas eu entrei meio que forçado e eu não tinha o desejo de fazer o que eu estava fazendo. Então, chegou uma fase que eu falei, quer saber, estou perdendo meu tempo aqui. Eu saí fora e decidi fazer o que eu queria. Comecei a trabalhar, comecei a estudar, larguei o primeiro trabalho que eu não estava gostando e resolvi me aprofundar no que eu estava estudando. Então, consegui um trabalho numa empresa, a Foxbit, que é uma corretora, sobre o que eu estava querendo estudar, sobre essa tecnologia. Sobre o seu, não é, Rafa? Sobre o que eu gosto. Obrigada, viu, Rafa? Foi um prazer terem aqui no nosso canal. É um prazer, é meu. Pessoal, gostou? Curta, compartilhe, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.